Evolução de estojos da minha lojinha Esse foi o primeiro modelo de estojo bruxinha Feito 3 anos atrás Eu desenhei a estampa e veio o tecido em casa e minha mãe costurou Só que veio muito escuro, nem dá pra ver essa aranha E hoje em dia tá assim Muito mais fofo, vai Os meus desenhos melhoraram Também aprendi mais como fazer estampas e cores que combinam E olha esse detalhe tão fofo da minha assinatura Sério, eu sou apaixonada Mas esse não é um vídeo pra falar quanto eu sou foda É pra mostrar pra vocês que nem sempre a gente acerta de primeira E que as coisas levam tempo e dedicação